Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch. Vamos falar sobre um assunto que todo mundo que joga Overwatch gosta e fica ansioso para saber das novidades, que é sobre eventos. Bom, nesse exato momento a gente está participando do evento de Natal 2017, que é o Paraíso Congelado. Ano passado a gente teve e esse ano voltou com novidades, novos mods de jogo, novas skins, assim como todos os eventos que vem se repetindo ao longo do ano, Summer Games, Halloween e agora o Natal. O Jeff Kaplan já confirmou para a gente, já fiz um vídeo aqui na Central explicando tudo, confirmando o próximo evento do Overwatch que deve começar em fevereiro, que é o Ano do Cão. Lá no calendário chinês, esse ano vai ser o Ano do Cão e não o Ano do Galo, então eles só estão adaptando. Obviamente, nesse evento vai trazer novidades, como todos os eventos, agora a gente pode esperar que tenha novidades como novos mods de jogo, porque todos os eventos até agora, eles estão criando alguma coisa diferente e também novas skins. E é muito legal o que eu vou falar para vocês hoje, porque o Jeff Kaplan, ele deu uma entrevista em um evento e ele falou sobre várias coisas do jogo, principalmente sobre eventos. Ele falou sobre o evento da Insurreição, que ano passado a gente teve aquele novo mod de jogo que foi muito legal e aquelas skins também sensacionais. E além disso, ele também falou sobre o evento de aniversário de dois anos do Overwatch. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês então o que ele falou na entrevista. O jornalista falou o seguinte para o Jeff Kaplan. Bom, até agora os eventos sazonais que ocorreram nesse segundo ano do Overwatch, eles reapareceram exatamente como foram os primeiros do ano passado. e ele pergunta se isso vai continuar ou se eles têm alguma surpresa para a gente, alguma novidade. E ele complementa falando o seguinte, e quanto aos eventos de lore do jogo, os eventos de história do jogo, como foi o evento da Insurreição, o que vai acontecer agora? O Jeff Kaplan respondeu o seguinte, ele disse que obviamente o evento de Natal está voltando, porque essa entrevista foi antes do evento. E ele comenta que é muito bom trazer de volta um evento que a galera gostou bastante, trazendo conteúdos novos, adicionando novas skins, novos modos, como eles estão fazendo agora. E ele comenta que é essa a direção que eles estão tomando, é esse caminho que eles estão seguindo. E dá para perceber durante os eventos que eles sim estão criando coisas novas, mas todos os eventos estão repetindo igual foi o ano passado. E agora ele começa a falar sobre eventos novos, informações sobre novos eventos. Ele disse que o ano novo lunar, que é o ano novo chinês, vai trocar de nome para ano do cão, e não mais ano do galo. E ele também comenta sobre o Prizing, que é o evento da Insurreição. E ele diz que isso é um desafio muito maior, porque obviamente esse foi um evento muito específico da lore do jogo. A história do jogo era muito específica ali, não era um evento sazonal. Ele disse que eles têm planos interessantes para evoluir o que eles fizeram no evento da Insurreição, mas ele falou que vai deixar uma surpresa por agora, ele não vai comentar nada. Além do evento de Insurreição, ele fala que eles também estão considerando trazer de volta o aniversário do Overwatch, só que de uma maneira um pouco diferente. Ele diz que acha sempre que deve ser uma mistura do antigo com o novo, que os eventos têm que se renovar, só que trazendo coisas antigas também, para a galera que ainda não conseguiu jogar. Ele até dá um exemplo do evento da Insurreição, que mesmo que eles fossem fazer coisas novas para esse evento, sobre a lore do jogo diferente, uma nova lore do jogo, tem jogadores que compraram o jogo esse ano, e eles não conseguiram experimentar o conteúdo original da Insurreição, que foi o ano passado. Então eles vão ter que trazer isso de novo, só que acrescentar uma coisa nova. Foi muito interessante essa entrevista aqui, porque a gente consegue pegar algumas coisas. Primeiro, os eventos do Overwatch, eles vão voltar. Todos eles vão voltar, inclusive a Insurreição. Está confirmado pelo Jeff Kaplan todos os eventos de volta. Mesmo que a Insurreição seja um evento específico, ele acha que jogadores antigos têm que ter aquela experiência também. Então o modo de jogo que a gente jogou ano passado vai voltar normal. Outra coisa muito interessante que a gente pega dessa entrevista, é que eles querem sim trazer algo novo para a Insurreição. Então a gente pode esperar que a gente vai ter uma Insurreição 2.0 com uma nova história do Overwatch. Histórias que são várias, a gente pode até escolher qual a gente quer jogar. Seria muito interessante se a gente tivesse um evento da Talon, alguma coisa relacionada ao ataque ao aeroporto lá de Numbani, como que o Doomfist conseguiu a luva, né? Eu sei que eles já mostraram nos vídeos, naquele vídeo de animação, só que seria muito legal se a gente pudesse jogar com personagens da Talon, atacar lá, pegar a luva, seria muito legal. Ou também a gente poderia reviver algum curta de animação do Overwatch, como por exemplo, o último curta do Reinhardt foi muito legal. Aquela luta dele contra os Omnicos, né? Foi sensacional. Então opções a gente tem, só falta agora a Blizzard surpreender a gente com um evento muito legal. Bom, comenta aí galera o que você achou do vídeo, e se inscreva na Central se você gostou, pra receber mais vídeos de Overwatch e também de outros jogos, não esqueça de ativar o sininho do canal. Bom galera, quem falou com vocês foi o IT, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, eu tô indo nessa, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!